Aqui quem escreve pra você é o Nelson, sou um homem de 46 anos e faço questão de mandar minha história pro rádio, talvez a minha história não vai agradar muita gente, podem até me chamar de mentiroso, mas mesmo assim eu faço questão de compartilhar com vocês. Lucas Potts, eu sou um homem que tem uma esposa por nome Mara, sou casado há 15 anos com essa mulher, desde quando eu conheci a Mara, Lucas, nossa vida foi na bebedeira, na cachaçada, no meio do piseiro, e a gente sempre gostou de dar uma volta, de sair, aqui em casa churrasco, sempre foi uma casa muito movimentada, e minha vida foi assim, minha vida inteira, só que o camarada ele vai ficando meio velho, ele vai criando juiz na cabeça, eu fui quietando, a Mara também fui quietando, porque a Mara gostava de dançar um forró, tu precisava ver, forrózinha era com ela mesmo, dançava que ficava suadinha a bichinha, eu e ela, mas o tempo foi passando, Lucas Pontes, eu fui ficando velho, ela também foi ficando já assim, e eu quetei, só que ela me fez uma proposta que eu não aceitei, ela disse, meu velho, nós já estamos já, nós não somos mais esses novinhos, a gente não bebe mais, tu já parou de beber, tu bebia muito, tu parou de beber, bora pra igreja ser crente, hum, vou lá pra esse negócio de igreja, nada rapaz, dá dinheiro pra pastor, ou nada, quero saber disso não, Lucas e ela me fez umas três vezes essa proposta, eu sempre falei que não, pois ela foi, inventou esse negócio de ser crente, ah, aí pronto, aí começou aquela, aquela palhaçada aqui em casa, era só ouvindo louvores, hinos, na hora de dormir, ave maria, se eu dormir sem orar, ela ajoelhava e ficava orando lá, e eu ficava danado de raiva, porque eu nunca gostei disso, na verdade, Lucas, eu, eu sou tipo assim, um ateu, sabe, eu não acredito muito nessas coisas não, acho que é muita invenção do homem, negócio de bíblia que, não, aquilo ali quem escreveu foi um homem, eu nunca fui de acreditar muito nisso não, religião, Deus, sabe Lucas, é meu jeito, eu sou assim, amigo Lucas, e ela começou a ir pra igreja, aquele negócio todo, e sempre me chamava e eu falava que não, não queria saber e pronto, ah, Lucas Pontes, mas acontecia uma coisa Lucas, que, oh Lucas Pontes, eu comecei, eu comecei a sentir uma forte dor na barriga, dor de barriga, deve ser alguma comida que fez mal, tomei um remédio caseiro, a dor não passou, primeira semana, a dor não passou, meu filho, deixa eu orar por você, que negócio de orar por mim, o que, rapaz, é pra baixa da égua com esse negócio de oração, a Mara querendo orar por mim, meu filho, se eu orar passa, Deus te cura, que negócio de Deus, Lucas, e aí uma semana não passou, três semanas nada, e aquela dor aumentou, amigo Lucas, começou a sentir, eu comecei a sentir uma dor insuportável, e fui no médico fazer exames, ver o que que tava acontecendo, chegando lá, amigo Lucas, eu recebi um diagnóstico que eu não queria, o médico foi bem claro, disse, olha, eu acredito que, você não tem muito tempo não, você tem que correr contra o tempo, você tá com câncer, como é que é, doutor, você tá com câncer, você tem que se cuidar, você vai morrer, você tem que se cuidar, Lucas, eu fiquei num desespero, e a Mara também se desesperou, e começou a falar em Deus, e eu, larga Deus de mão, para de falar em Deus pra mim, se ele existisse, tu acha que eu tava nessa situação? Lucas, eu fiquei desesperado, Lucas, e eu tinha parado de beber, aí eu pensei, bom, já que eu tô lascado, já que é câncer mesmo, vou morrer, mas vou morrer feliz, vou beber, Lucas, e voltei a beber, lasquei o pau a beber cachaça, Lucas Pontes, e a dor só aumentava mais e mais, de tanta minha mulher pegar no meu pé, ficar falando, não faz isso, você tem que, Deus vai te curar, Lucas, eu, 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 eu me separei dela, eu me separei dela, eu botei ela pra ir embora, ela ficou desesperada, mas eu insisti tanto, vai viver sua vida, que eu já sou finado, eu tô despachado, não tem cura pra mim, vá, vá morar com esse seu Deus aí, Lucas, e vendi a casa, peguei o resto do dinheiro, botei ela pra ir embora, foi o chororô, ela não queria, mas eu botei ela pra ir embora, tocar a vida dela pra lá, deixou morrer quieto, bêbado, peguei o resto do dinheiro da casa, Lucas Pontes, e cana, tomando cachaça, bebendo cachaça, e mais cachaça, na casa de um, na casa de outro, eu sabia que tava condenado, Lucas Pontes, e a minha situação foi ficando cada vez pior, cada vez pior, e eu já tava quase sem forças, de tantas dores, o câncer me comendo por dentro, eu já sabia que qualquer hora, eu poderia morrer, amigo, foi um dia que eu tava decidido beber até morrer, separei um resto do dinheiro que tinha, botei no bolso e fui pra um bar e comecei a beber, 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 chorava e bebia, bebia e chorava, amigo Lucas, e chegou uma hora que eu não aguentei mais ficar em pé de tanta bebida, bebi, sabe, bebi whisky, bebi cerveja, e eu fiquei louco, teve uma hora que eu não conseguia mais ficar em pé, eu sei que eu, eu saí andando por ali assim, as quedas, e até que eu vi um beco de uma casa, e eu falei, e é ali que eu vou dormir, e fui trupicando, caí naquele beco, e lá eu fiquei, Lucas Pontes, o mundo girou comigo, o mundo girou, e eu disse, eu tô morrendo, eu tô morrendo, Lucas, quando foi de madrugada, o dia já tava clareando, eu escuto uma voz, Nels, Nels, e eu, ainda bêbado, vou abrindo os olhos devagarinho, e vejo que tinha um homem em pé na minha frente, Nels, eu, o que é que cê quer, o que cê quer comigo, olhei pra ver se eu conheci o homem, mas não conhecia, como é que ele sabe meu nome, quem é, quem é você, como é que cê sabe meu nome, o que cê tá fazendo aí, Nels, levante, pegou na minha mão, me levantou, e eu tentava olhar praquele homem, Lucas, ainda numa ressaca, mandou de cabeça, e aquele homem vestido de branco, olhava pra mim, e eu não conseguia fixar o olho nele, porque ele tinha uma espécie de, sei lá, parecia que ele tava com uma lanterna, clareando no meu olho, uma luz forte, olha, eu não consigo olhar pra você direito, eu, eu, eu ainda tô bêbado ainda, o que cê quer comigo, como é que cê sabe meu nome, Nels, essa sua vida de bebedeira, acabou, você vai ser liberto, liberto, liberto é, eu tô condenado à morte, eu tenho câncer, eu tô bebendo aqui pra afogar as minhas mágoas, eu, 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 eu vou morrer, você não vai morrer, Nels, você não tem mais nenhum tipo de câncer, você tá curado, curado, quem é você, como é que cê sabe meu nome, não importa quem eu sou, pegue esse endereço aqui, pegue esse papel, aí tem o endereço, vá nesse endereço, que lá tem uma surpresa pra você, Lucas, esse homem me deu esse papel, colocou na minha mão, e desapareceu, eu caí, já tava de ressaca, bêbado, mas eu acordei, o dia já claro, Lucas, e aquele papel tava na minha mão, como se eu tivesse tido um sonho, eu olhei aquele papel, tinha um endereço, e eu levanto, Lucas, eu levantei, já não sentia mais dores, já não tinha mais dores, eu, eu apertava minha barriga, oxê, aquele homem diz que, hum, uma fome danada, Lucas, bom, peguei o endereço e fui, quando eu chego naquele endereço, Lucas Pontes, quando abre a porta, sabe quem tava lá, a Mara, Lucas, a minha mulher, ela me viu e chorou, Nelson, você voltou, Nelson, eu passei a noite toda orando por você, pedi pra que Deus fosse te buscar, te curar, eu não sabia onde era que você tava, Nelson, pelo amor de Deus, Deus me falou que te curou, Deus? Deus, Deus, ele me falou insônio, que te curou, e disse que iria trazer você de volta pra mim, olha, eu vi um homem, foi Deus, Deus, já fui me abraçando, Lucas, eu, eu, eu entrei ainda sem saber de nada, meio atordoado e, eu não senti mais dores, fui no médico fazer exames, não tinha mais nada, Lucas Pontes, aquele homem que apareceu pra mim naquela madrugada, ele disse que eu tava curado e que eu tava liberto também da bebedeira, da bebida, não bebi mais, sabe, tipo assim, uma restauração completa, eu renasci e me tornei um novo homem, Lucas Pontes, aquele homem que apareceu pra mim, era o Deus da Mara, ela pediu pra que ele fosse me buscar e trazer de volta pra ela, como eu já tinha medido nossa casa, ela tava num novo endereço, eu já não tinha mais informações dela, mas ela não desistiu de mim, ela orou, e eu posso falar que aquele homem, Lucas Pontes, que foi lá, foi o próprio Jesus, foi o Deus da Mara, Lucas Pontes, eu não tive como não me render pra esse Deus, aceitei a Jesus e hoje sou crente junto com a Mara, curado, restaurado, não tenho mais nada de doença, foi preciso passar tudo isso, Lucas, pra que eu pudesse conhecer conhecer esse Deus, esse Jesus, Lucas Pontes, eu sou um novo homem, hoje eu estou feliz, estou bem e vivo servindo a esse Deus que tem um amor incrível comigo, hoje eu conheço de pertinho Jesus, hoje eu conheço de pertinho e sei o que ele pode fazer, me tirou Lucas das pontes, da cova, me libertou do pecado e hoje eu sou um novo homem, a minha esposa não desistiu de mim, ela orou por mim, clamou pela minha vida e Deus me salvou, sou feliz, vivo bem, silvio a Deus, tenho a minha comunhão diária com Deus na igreja e minha vida foi transformada, minha vida foi restaurada e eu faço questão, questão de compartilhar minha carta com você, talvez algumas pessoas vão dizer, ah, tava delirando, era um bêbado, sonhou, sonhou, mas eu sei o que Deus fez na minha vida, não sei porquê, mas eu senti no coração de mandar minha carta, eu sei que Deus vai agir através do meu testemunho, por onde eu passo eu conto minha história, eu sei que alguém vai ser impactado e vai ter a vida transformada, sou Nelson, de 46 anos, seu ouvinte e compartilho minha carta com você, porque eu sei que essa minha história vai ajudar alguém, vai ajudar a acender, a trazer a fé de volta daquelas pessoas que já tinham desistido da vida, talvez alguém que esteja te ouvindo agora tenha câncer, tá doente, tá despachado, mas a última palavra é de Deus, a última palavra é de Jesus, ei, não desista, Deus não desistiu de você e ele tem o melhor pra sua vida, me atenda Lucas Potts e compartilhe por favor a minha carta. Você precisou passar pela prova, meu amigo, para poder acreditar que ele é o verdadeiro e ele é o dono de todas as coisas e ele é o médico dos médicos, então se ele decretou a cura, meu amor, pode acreditar porque você está curado, que você agora está servindo a ele como exemplo de vida, exemplo de pessoa, tá bom? Isso sirva de exemplo para as muitas pessoas. Ô Lucas, bom dia, Anazinha aqui da Gravilha da 10, que testemunho maravilhoso, Lucas Potts, esse testemunho aí eu sou viva, que Deus é poderoso, Deus tem poder para tudo, para libertar nossa vida, curar nossa enfermidade, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, fico emocionada com essa carta de hoje, é um testemunho maravilhoso, eu creio no meu Senhor Jesus, que ele faz tudo por nós. Bom dia, Lucas Potts, aqui é a Maria da Vale Pioiense, todas as cartas que tu lê aí é boa, mas essa foi a melhor carta que eu já ouvi do teu programa, essa foi a melhor carta. Bom dia, Lucas Potts. Bom dia, Lucas Potts. É muito lindo ouvir isso. É para ele saber como a Deus é maravilhoso. Deus curou ele e que ele continue orando por Deus, dar a saúde dele. Glória a Deus, glória ao Senhor. Deus, ele faz tudo o que você pede. Você tem que ter fé. Se você pedir uma coisa para Deus e não tiver fé, você não vai ser curado. Só em você ter fé, Deus lhe cura. É muito maravilhoso, muito linda essa história. Isso não é uma história, isso é uma coisa emocionante que a gente está ouvindo, todo mundo que estiver ouvindo, que crê como Deus existe. Isso aí é muito lindo. Espere que eles sejam muito fiel a Deus. Glória ao Senhor. Lucas, ponte do céu, foi a melhor carta do ano, do ano. Que não tem ninguém que chora com esse testemunho, não, Lucas Ponte. Deus é maravilhoso, Deus tem poder. Gente, que história. Como Deus é lindo. Lindo. Essa gratidão a Deus, gente. Tudo que Deus é bom e nós somos ingratas. Vêem isso? Só o que aconteceu na vida desse homem. Isso pode acontecer na vida de qualquer um de nós. Porque Deus é maravilhoso. Deus morre em montanha. Eu não tenho nem palavra para falar. Nossa, que história linda. Linda. Que Deus é maravilhoso.